O Acordo de Comércio e Investimento entre a União Europeia e os Estados Unidos da América constitui um grande desafio para os empresários da nossa região. A ideia foi defendida pelo Presidente da Câmara num seminário que decorreu esta sexta-feira no Ave Parque. Domingos Bragança fala de um acordo muito importante para o setor empresarial da nossa região. Vai ter sucesso, já tem sucesso, mas vai ser um exemplo para o país como é que é preciso olhar em frente com esperança e através do trabalho e do talento nós criamos valor, riqueza que poderemos obviamente fazer com que o futuro das nossas pessoas, dos nossos filhos, seja um futuro melhor. O Presidente da Câmara não tem dúvidas de que a qualidade do calçado, do vestuário e têxtil nacionais e particularmente vimaranenses têm todas as condições para ter sucesso no exigente mercado americano. Porque as empresas que temos, um conjunto grande de empresas, fazem o que de melhor se faz no mundo. E falo com qualidade a nível dos materiais, falo com qualidade a nível também dos sistemas de organização e de tecnologias, fazem com qualidade aquilo que absorveram a nível do conhecimento que se produz no nosso sistema de ensino, nomeadamente do ensino de investigação do ensino superior, da referência do conhecimento da universidade para as empresas e que introduzem inovação muito importante nos nossos produtos, mas falo também pelo design, pelo estilo, por a diferenciação que fazem com que os nossos produtos, como disse o Sr. Embaixador dos Estados Unidos aqui muito bem, que gosta e só calça sapatos portugueses. O seminário, realizado em conjunto pelas Câmaras Municipais de Guimarães e Famalicão e pela consultora Gestão, Tecnologia e Inovação, incluiu a realização de um debate em que participaram os presidentes das associações representativas dos empresários do setor do calçado e texto e vestuário, respectivamente Fortunato Frederico e João Costa. Um debate moderado por Vital Moreira, ex-relator e ex-deputado do Parlamento Europeu, que salientou as vantagens que o acordo apresenta para Portugal, considerando, porém, que a sua concretização não será fácil, atendendo à existência, citamos, de cotadas de interesses que não deixarão de oferecer resistência à sua concretização.